E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. É uma pressão em cima do Renato Gaúcho porque o Caxias venceu o primeiro turno e agora durante o segundo turno, Libertadores e Campeonato Gaúcho. Vai ter que se dividir. Não sei se ele vai poupar no Campeonato Gaúcho, mas o Renato aumenta a pressão para cima dele e dos jogadores? A pressão sempre aumenta depois de uma derrota, ainda mais em uma final e não foi para o rival, não foi para o Internacional, por exemplo. Foi para o Caxias. Caxias que na primeira rodada bateu o Grêmio 2x0. E aí naquela época ficou, está começando a temporada, estava a estreia do Vanderlei e do Lucas Silva, os dois caras que falharam naquele primeiro jogo, por isso foi 2x0 o Caxias e agora perdeu de novo para o Caxias. Então vale também valorizar o adversário nesse caso. Não é só porque é um time pequeno que a gente não vai falar do adversário também. Méritos do adversário, muito bom na bola parada, o Caxias. O Renato foi muito contestado com a escalação dele. O Caio Henrique ficou no banco de reservas, ele entrou só no segundo tempo. Tiago Neves entrou também mudando o meio de campo. Tem ficado no banco o Tiago, né? Então esses medalhões também, o Tiago Neves, o Diego Souza, sempre muito contestados também, por terem até chegado no Grêmio, não só pelo jogo. É, ele já fez gols, mas está sendo contestado desses caras terem chegado ao Grêmio, né? Muito por conta do Renato Gaúcho já ter jogado com o Tiago Neves na época da Libertadores do Fluminense, enfim. Então, claro que é uma pressão já pelo fato de ter perdido, mas eu também não posso ser contraditório quando eu falei do Corinthians. É tudo um início. Mas claro, foi uma final. A gente tem a... Os calendários são diferentes ali no Sul e em São Paulo as competições são jogadas de formas diferentes. É um novo formato, no final de turno, como no Rio de Janeiro, né? Mas a gente sempre fala muito também do que o Renato fala depois do jogo, as declarações dele. Gostei disso, ele deu uma boa deixa para a gente ouvir o Renato, Renata e Paulo, porque ele falou sobre esse negócio de ter que dividir as atenções e tal, agora vem a Libertadores. E qual vai ser o projeto do Prof. Renato Gaúcho? Tem a Libertadores no meio e agora só tem mais uma vaga. Então, ficou complicado. Mas fazer o quê? O Grêmio é grande, o Grêmio disputa atrás das competições, e as competições que o Grêmio disputa, ele entra para ganhar. Tem que buscar o segundo turno. Poderíamos ter encortado e muito esse caminho. Foi um dos termos que eu falei para eles na pré-eleição. Infelizmente, não conseguimos ganhar. Agora nós temos o segundo turno. Perdemos uma batalha, não perdemos a guerra, tem o segundo turno, mas tem a Libertadores também. Então, agora é correr atrás do prejuízo. É correr atrás do lucro, né Paulo? A gente já explicou isso ao Renato, esse chavão que as pessoas usam, mas ele sabe que a pressão vai ser grande para ele e para o Eduardo Cudê, porque agora os dois têm que brigar por uma vaga. Agora, pergunto o que eu te faço é o seguinte, Paulo. No Rio de Janeiro, quando um pequeno apronta, a gente diz que os grandes estão enfraquecidos. Olha, o Flamengo perder esse Boa Vista, viu? O Flamengo não é isso tudo, não. Quando o Grêmio perde é porque o interior é forte? É uma leitura diferente fora do Rio de Janeiro, Paulo? Não, porque o futebol é isso mesmo, né? É evidente que quando você fala dos grandes clubes, e você citou o Rio de Janeiro, você pensa Vasco, Fluminense, Botafogo, deixa o Flamengo de lado, contra clubes de menor expressão, né? A gente pode citar o próprio Boa Vista que chegou à final, Volta Redonda, Madureira e por aí vai, né? Você sempre enaltece a força dos grandes e deprecia a qualidade dos pequenos. Isso é uma marca registrada, que às vezes até eu discordo, porque são 11 contra 11, até brinco nessa história, né? São 11 contra 11. E lá no Sul, a demonstração do gaúcho, do Caxias, melhor dizendo, foi exatamente isso, né? Jogou em casa, jogou de gente da sua torcida, contra um Grêmio aparentemente favorito, e venceu. Você não pode deixar, né? Você não pode tirar o mérito do adversário. Está aí o Aguacenta, dois exemplos. Está aí o Guarani líder do grupo. Está aí o Santo André com a melhor campanha do campeonato, né? Queira ou não queira, em Minas, a Tombense está mandando no campeonato. Está deixando o Cruzeiro e o Atlético Mineiro para trás. Então, esses campeonatos que a gente costuma dizer sendo os principais centros do país, estão trazendo surpresas. Com confiança na Copa do Nordeste. Que está fazendo uma boa campanha. Bahia, que vinha numa crise, né? Recentemente, perdendo jogos, sendo eliminado na Copa do Brasil. Então, esse tipo de resultado adverso, sempre cai na conta do que, ah, o grande não pode perder. Pode sim. E como perde? E como perde? Está aí a vitória do Aguacenta e a vitória do Caxias. Bom para o futebol gaúcho, eu acho eu. Muito bom para o futebol brasileiro, porque você dá espaço para novas forças. Você abre o leque de informação, o leque de visibilidade. Para que clubes como o Caxias, de muita tradição no futebol brasileiro e também no futebol gaúcho, tenham essa notoriedade momentânea. E, claro, momentânea, porque recém conquistou o título do primeiro turno do campeonato gaúcho. E já está na final. Isso é ótimo. Não dá para desprezar, colocar menos peso na vitória do Caxias, não. É de importância vital, sim, o sucesso do clube do interior gaúcho. E para fortalecer ainda mais a busca pelo título do segundo turno, que é Inter e Grêmio agora. Quem será? Quem vai brigar com o Caxias pelo título? E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho